Horinha boa, né pessoal? Horinha do almoço. Vamos que vamos, vamos comer aqui uma... Horinha de quesia, sentiu cheio de longe. Oxe, cadê a mistura? Essa quentinha que você tá pedindo é muito fuleira, não veio mais nem carne nem. Não, senhora, que agora eu tô pedindo sem carne, porque com carne sai mais caro. Aí agora eu tô pedindo sem carne mesmo. Aí é, e eu esperando pra almoçar com você. Sendo assim, eu vou almoçar fora. Tchau, viu? Fica aí comendo uma quentinha, vem essas carnes, que eu vou comer fora. Tá bom, vamos almoçar agora mesmo, tá? Tchau. Tchau. Fica aí, fica aí, vamos embora. Eu acho mesmo que eu ia dar minha carne, não dá ela. Olha, olha, esconde de jeito. Tem carne, tem muita. Uma costelinha aqui assada na brasa. Se desmanchando na... Olha só, gente, tu acha? Uma carninha de sol, tu acha que eu ia dar ela? Ia dar muito, ia dar muito mesmo. Vai comer fora, traga do Egito. Hum, que delícia.